Até a gente está falando de operações, primeira coisa eu gosto de deixar aqui no ar, uma estatística que pouca gente tem. A delegacia de roubos aqui de Itajubá, uma criação até do nosso chefe, doutor Pedro Bezerra, é uma delegacia especializada em roubos e extorsões. Ela está com um índice de aproximadamente 75, 80% de solução de roubo. A gente pode perceber até na paz e na tranquilidade que tem passado para o cidadão. Os autores de roubos estão sendo indiciados e encaminhados à justiça. O provimento que vai ser dado na justiça é com a justiça, pode trazer um juiz ou um promotor para explicar. Mas a gente pode deixar claro que por volta de 80% dos roubos acontecidos em Itajubá estão com autoria identificada e pedido de prisão decretada. Isso é muito importante. Agora, existe uma investigação sobre crime de homicídio tentado que já foi desvendado. Isso. Nós estamos com um crime que aconteceu ali no bairro Piedade. Parece, pelas informações que a gente engariou, que foi uma questão de tráfico de drogas. Um dos desafetos tentou, alvejou o outro. Ele foi internado e ele forneceu a identidade dos algozes dele. E no dia 25, dois dias depois do ocorrido, dia 29, a gente já organizou uma operação dentro da delegacia e foi preso um dos autores dos fatos. O outro autor, que a gente ainda não vai divulgar o nome, ele está foragido, mas já está sendo perseguido pela polícia. Já está identificado. Já está identificado e a gente está atrás dele. Mas também durante a operação foram localizadas algumas outras coisas. Isso, é bem importante. Isso foi uma informação bem legal que você trouxe. Foi até uma das casas que eu participei da operação. A equipe foi dividida em dois pontos base, uma casa e a casa de uma outra testemunha. E na casa desse autor, eu fui até um dos integrantes e a gente pode ter a felicidade de encontrar esses produtos. Mostra o quê? Nitidamente a motivação que envolve o tráfico de drogas. Dentro da casa dele foi encontrado quase um quilo de maconha e diversos objetos destinados à embalagem de drogas. Além disso, a gente encontrou uma porção de pó branco, que não era a droga, mas tinha a consistência de cal, que é muito usada para misturar com a substância, para fazer render a droga. Fazer volume, né? Exatamente. E outra coisa aí que a gente chama o usuário de cocaína, às vezes é até um bobo nessa situação. Compra gato por lebre. É, a gente brinca, às vezes, que ele não deveria nem procurar a delegacia, ele deveria procurar o Procon. Beleza. Verdade. Bem observado. Foi uma operação de muito sucesso. A gente conseguiu não só cumprir o mandato de prisão dessa pessoa, mas também fazer a prisão dele em flagrante pelo tráfico de drogas.